E aí, meu irmão, tudo belezinha com vocês? Tô na tranquilidade. Tô puxando aqui, ó, o que vai ser parte da alimentação aí desse quadro. E se você for observar bem, ó, tô puxando aqui as três fases, as três fases aqui, tá passando por esse quadro, as três fases, todas verdes, o neutro também verde, e também aqui o condutor de aterramento, tá? Então tudo verde. Aí você vai perguntar, o professor já desenlouqueceu, porque tá colocando tudo verde? Aí eu vou te dar uma explicação do que acontece na prática, tá bom? Esse aqui é um dos quadros que a gente tá montando agora. Veja, na hora de comprar o material elétrico, a gente faz a lixa, né? E vai aí no armazém de construção, né? Aqui na região a gente vai comprar, em cabo de 6mm, cara, a alimentação aqui desse pequeno apartamento. Só pra você ter ideia, o condutor de 6mm tava um pouco mais de 600 reais, tá? E só por ser na cor verde, o valor diminuía por 450 reais, tá? Então por isso aqui o mesmo carro, a mesma marca, só muda a cor. O porquê da loja vender, né? Nesse valor menor, provavelmente porque a saída do condutor terra, né? Do condutor verde seja menor do que as outras, né? É a procura. Então o que acontece? Foi optado por comprar todos os condutores na cor verde. Aí você vai me dizer, já, mas a NBR 5410 não permite isso, ela indica, né? O neutro tem que ser necessariamente azul, né? O terra verde, verde e amarelo, né? Exclusivamente essas cores e eles fazem poter essas cores desses dois condutores. Aí eu vou lhe dizer, isso é a orientação da norma, mas quando a gente vai pro campo, pra prática, veja aí, em cada peça de frio 100 metros, né? Há uma economia de 150 reais, normalmente, na mesma pitola, na mesma seção. Então quatro peças de 6 milímetros, né? Dá aí 150 vezes 4, 600 reais de economia pro busto do seu cliente. Aí alguns pessoas vão dizer, já, mas você é gambiarra. Aí eu vou lhe afirmar, não é. Sabe por que não é? Porque eu tô colocando um condutor de acordo com o dimensionamento que eu coloquei. E a cor? Aqui é um detalhe importante, é, mas a gente tem o uso, por exemplo, de fitas, né? Eu posso comprar fitas, que é bem mais barata, 2, 3, 4, 5 reais, uma fita e fazer a marcação desses condutores. Dizer, olha, esse condutor aqui é fase, esse aqui é a fase 2, é a fase 3. Posso colocar anilhas, tá? Eu posso fazer a marcação pra identificar que aquele condutor é fase, aquele condutor é negro, aquele condutor é terra de N maneiras. E não vou gastar 150 reais em cada peça de fio por causa disso, tá? Então, um ponto muito importante. Você fazendo isso, você vai estar dando aí ao seu cliente uma economia enorme. só nos condutores, tá? Então, tenha certeza, você dando essa explicação técnica aí, demonstrando, a gente pode, né, sinalizar de outra maneira. Você vai ganhar credibilidade e esse cliente vai ver que você está trabalhando da maneira correta, fazendo o máximo dentro, né, do possível pra ele também economizar. Isso é muito importante, tá? O seu número de clientes com certeza vai aumentar. Novamente, a gente não diminuiu a vitola do condutor, tá? A gente mudou só a cor porque estava 150 reais em média mais barato cada peça de fio antes da 4, tá bom? Então, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, o que é que você faria nessa situação, seguiria essa orientação minha ou se faria o seu cliente gastar mais dinheiro nessa obra, tá bom? Não foça o abaixo, não esqueça de clicar em gostei, ok? Deixe aí o seu comentário novamente, siga-nos pelas redes sociais, Instagram do Universo da Elétrica é arroba Universo da Elétrica, o meu é arroba Jadson Caetano 23, não se esqueça, tá? Se quer fazer cursos completos de elétrica, é só acessar o site universodaelétrica.com Forte abraço seu amigo professor e de eletricista Jadson Caetano. E aí